Finalmente está na hora do tão aguardado personagens que eu não quero que voltem para Monster High Que por sinal são bem menos do que eu achei que fossem, né? Descobri que tem muito mais, tipo, eu caguei pra ele do que realmente eu não gosto deles, eu não quero que voltem Mas enfim, e a parte 1 desta lista foi aqueles que eu quero que voltem aqui em cima, aqui embaixo É isso aí, inscrevam-se, compartilhem, arroba Leandro em Roxo, PicPay, Pix, por favor ajudem Mas enfim, vamos então para os personagens que eu não quero que voltem E eu guspei muito agora, preparem-se porque olha, ok Vamos para o item 1 já, só para vocês sentirem essa lista Gente, de verdade, não é que eu não gosto, não esquece, eu não gosto mesmo Eu fui, eu não sei explicar, a questão é, eu realmente, não é que eu não gosto dela, mas eu não quero que ela volte Não sei nem dizer exatamente onde isso encaixa, onde King Freud explica isso, mas o ponto é, eu não quero que volte É isso, eu não quero que volte Abby Buminable Sim, eu não quero Primeiramente, eu realmente não gosto das suas bonecas, tá? Sua doll lining quase que inteira eu acho insuportável Mas ela em si, eu adoro a Abby Adoro o sotaque dela que não se encaixa em nada, é isso que mais me irrita nela Com a sua ascendência tibetana, ou pelo menos asiática Ela é do Himalaia, subentende-se do Tibete, ou naquela região ali próxima, eu não sei o que mais tem no Himalaia Mas o ponto é, ela é asiática, não é russa, isso me irrita de verdade, me incomoda muito Mas enfim, mas a piada se encaixa, né? Água tá bruta, meio russa, etc Só que eu não quero que ela volte, tá? Porque eu não, eu acho que eu cansei da Abby Acho que é isso, eu cansei da Abby Sabe, eu gosto mais da Abby nos quadrinhos, que não tem tantos assim Mas eu gosto mais lá do que na série Fora isso, nada Eu gosto muito da Abby com a Frank As duas são muito bem legal Só que eu vou explicar aqui uma coisa à frente Que vai meio que tirar aqui a coisa Mas enfim, então a Abby eu não quero que volte Não porque eu não goste dela Eu diria que eu acho que eu me enjoei dela Eu me cansei dela Eu também não quero que volte, tá? Ela vai ficar lá no Himalaia, Felizona É isso aí, tá com sua família, com os yetes lá Que, enfim, é isso aí Próximo personagem masculino Que é o Gil Eu acho ele insuportável É só isso mesmo Gente, me cansa Primeiramente, eu já acho Laguna e Gil o pior casal possível Acho que eu vou colocar que ele é o pior casal Porque ele é um casal oficial que existe É duradouro, aparentemente Só que não tem química Eles não têm química Gente, como os dois são Não é que nem a Draculaura e o Claude Que eu também odeio Mas, ao menos, os dois têm química ali É a piada da vampira com o lobisomem Que é meio chata, mas enfim Mas Laguna e Gil não têm química Eu acho ele insuportável Eu prefiro... Eu odeio a voz dele, tá? Eu não lembro da sua voz Como que é no... É... Dublado, tá? Mas no inglês eu acho insuportável aquela voz de Darth Vader No fundo d'água que ele tem Mas enfim, isso é muito pessoal meu O ponto é que eu não gosto do Gil, gente Eu acho o Gil realmente insuportável, tá? Eu acho ele chato Toda a questão dele de ser monge de água doce E ela de ser água salgada Se arrastou por toda a série inteira Eu nem sei porquê Porque demorou tanto tempo assim Mas tá bom Eu realmente... Gente, eu odeio o Gil Eu acho que... Esse é o que eu enjoei dele, gente Eu me enjoei daquela cara dele Mas enfim Laguna eu amo Casal Laguna e Gil Não suporto Eu acho o casal sem química Sem qualquer romance ali É... Parece que eles literalmente só estão ali Porque parece que os dois estão determinados A acabar essa rixa entre monstros de água do mar E de água doce Tipo, é só por isso Pela... Essa questão Essa conveniência Pela causa Então É muito insuportável Mas enfim Gente, eu odeio o Gil Mas eu gostei dele Não gostei dele, tá? Mas eu preferi ele com a lona E essa aqui Eu já falei várias vezes E é claro que foi confirmado que ela vai voltar Isso é meio óbvio que viria Só que Eu preciso falar aqui mais uma vez, tá gente? Que é a Frankenstein original Tá bom? A orig... Eu espero que nesse intervalo aqui Entre a primeira série antiga E essa nova aqui agora Que vai ser uma continuação Aparentemente De onde parou aqui Sabe? As veterãs O último ano Teve esse salto de tempo E vão fingir que o reboot Não aconteceu Eu espero que a Franken Tenha mudado Tá, porque Meu Deus do céu, mano Eu detesto a Franken A Franken original No comecinho Você até encara Mas aí depois Ela ficou insuportável Gente A Franken Ela não para de ser ela mesma nunca Ela é muito... Nossa senhora Como ela me cansa Vídeo aqui explicando Eu realmente não gosto da Franken original No jeito dela, tá? No seu jeito Na sua... Na sua personalidade Eu não gosto dela Eu acho ela muito forçada Muito... Muita Ela é muito, muita Ela é demais Mas eu gosto muito dela No reboot O jeito dela O design original Óbvio O design original É incrível É maravilhoso É lindo O reboot não Mas o jeito dela Eu prefiro mil vezes o reboot Meu Deus do céu Eu quero que volte uma Frankenstein Antiga Visual Com o novo jeito do reboot Sabe? O jeito de ser De se portar Então eu prefiro isso Mil vezes isso Muito mil vezes isso Mas enfim, né? Não creio que será isso Infelizmente Vamos ver a Franken Antiga Que eu espero Que tenha Dado um jeitinho nela Por favor, meu Deus do céu Gente, eu acho ela insuportável É sério Eu acho insuportável a Franken Enfim Quero que voltem Não Mas se voltar Não me importa também Sinceramente Tipo, não é uma questão Que eu faço questão Que não voltem Eu só... Dane-se Que são os híbridos E por que estão aqui? É porque eu falei Da cena Von Boo Na minha lista anterior Que eu adoro ela É minha favorita Eu amo ela Acho ela uma graça É... Enfim E eu quero muito Que ela volte É sério Eu adoro ela E ela eu quero que volte E meio que nisso Vai também a Bonita Femur Que eu acho O design dela muito legal De uma esqueleto Atrás Acho muito bacana Visualmente Acho ela muito legal As duas são Para mim visualmente São as mais Interessantes E também tem A origem dos pais Que eu mais gosto Que é a da Bonita Femur E aqui em cima Aqui embaixo Víde que eu explico Eu conto a história Como que os pais De cada um deles Se conheceram É muito legal esse vídeo Minha voz está um pouquinho estranha Mas é muito legal esse vídeo Mas por menção honrosa aqui Vou colocar então Esses dois aqui Eu citei lá Você está aqui Que eu não quero que volte Que é o Nathan E a Vea Trotter Tipo Gente De novo Não é que eu não quero que volte É só eu não faço questão Eu não faço questão Nem que não volte Ou volte Tipo assim Eu não me importo com eles Tá Eu gosto do Ziba Eu adoro o Freak Fugio Toda coisa ali No filme A animação Eu acho muito bacana também Enfim Os designs também são legais Agora eu gosto muito mais Da cena da Bonbu E da Bonita Femur Só que os dois em si Tipo É Tipo Eu não me importo Basicamente com os dois E é isso Mas enfim Também sou honrosa aqui Mas se voltar Tudo bem Mas Serena Bonbu E a Bonita Femur Eu quero que volte mesmo Mas ainda em frente Vamos a que parece Eu não quero que volte Por uma razão muito simples Tá C.A. Cupid Ou a Cupida Tem uma razão Não é porque eu não goste dela É que se ela voltou Para Monster High É por óbvio Porque ela saiu de Every After High E eu prefiro ela lá Embora visualmente Eu adoro o visual dela Mas em Monster High Tá Muito mais Tipo assim A Cupida Para mim Eu acho ela muito Criativa Eu acho ela muito original Seu visual de monstro E ninguém sabe o que é Mas enfim Eu acho ela muito bacana Sabe Eu gosto Visualmente Eu acho ela muito mais legal Em Monster High Mas sua história Assim encontrou Para mim Ever After High Lá ela realmente Então para mim O lugar dela Hoje é assim Ever After High Então eu não quero que ela volte Justamente porque Eu quero que ela fique lá Não volte para Monster High Mas se voltar Eu quero que pelo menos Alguém vai lá e diga Por que Tipo assim Ah eu estava lá E eu voltei Tipo Não sei por que Qualquer razão Não sei Sabe A escola Entrou em reforma Ela fechou Ela acabou A WV Queen Foi no roupão de raiva E tudo Enfim Eu não sei dizer Mas enfim Eu não quero que ela volte Porque eu quero que ela fique Em Ever After High Enfim Mas foi isso mesmo Eu só quis encaixar ela aqui Porque eu adoro ela Em Ever After High Para mim A história ficou Ficou muito mais sentido lá Entendeu Tipo Acho que a Cupida A Cupida Fez mais sentido lá Do que faria em Monster High Mas enfim E o último item Não podia ser diferente Jenny Bolillo Que essa aqui Era Gente Sinceramente É que essa Realmente me rita Em todos os níveis possíveis Porque Desde que ela chegou lá Em Monster High Foi A única coisa boa Que teve Naquele arco Foi que Nós vimos os pets Sabe Aqueles Dois episódios Eu acho Do que tinha lá Todos os pets delas Foi muito bacana isso Mas só também Porque olha A Jenny Bolillo Em si Ela é muito Ela é muito Chata Ela é totalmente Sem graça Tipo A Jenny Não tem graça Alguma De quebra Foi sem graça Isso também é especial Só foi legal Por causa dos pets E também tem A sua origem Sua história De origem Que Gente Eu amo As histórias De Monster High Esse canal Não ia ter Sem essas histórias Eu amo As origens Dos passados Sabe Tudo isso Eu amo Cada uma dessas histórias Eu acho elas todas Maravilhosas Exceto a da Jenny A da Jenny É simplesmente Terrível É Jenny Jenny Bolillo Esqueci o nome dela E o É que é ruim Porque podia ser muito bom Porque tem uma quebra Na sua história Que poderia ser bacana Se fosse explorada Só que não é Tipo assim Tá ali porque Eu não sei porquê Só tá ali Tipo Em qualquer Potência Depois Então Mirtha Jenny Bolillo É a personagem Que meu Deus do céu Gente É triste Ela é Sem graça Seu arco Foi sem graça Fora os pets E sua história É decepcionante Tipo assim Ela é um combo Sabe Tipo assim É um combo Mas enfim É isso Bom gente Foi isso Uma instante aqui Bem simples Tem pouco personagem Que eu não quero Que volte mesmo Porque eu realmente Eu não quero Que voltem A existência dele Me ofende Então Tem pouco assim Pelo visto É claro aqui Que tem Uma lista aqui Bem mista Tipo assim Tem que eu não gosto Tem aquele que Sei lá o porquê Não sei bem dizer Ébimo me deu Tipo assim Eu não sei Era um mistério pra mim Mas enfim Escreva aqui embaixo Sua lista Eu sei que tem Nem adianta É impossível Alguém Você gostar de tudo Isso não tem como Ser humanamente possível Então escreva aqui embaixo Aqueles que vocês Não querem que voltem Concordam comigo Que é a Frankenstein Do reboot O jeito dela É muito melhor Adoro ouvir isso Que a Frank original É um saco É Que o Claude É insuportável Casal Laguna e Gil É intragável Meu Deus do céu Casal sem graça Não tem nem maquinha Não tem química Não tem paixão Não tem nada ali É Quem mais eu falei mesmo Tá naquela listinha Ah os híbridos Enfim Seja como for Aqui embaixo Sua lista Deve ter Não é possível Que não tenha Mas enfim Gente É isso Muito obrigado Na próxima lista Lembrando Arroba Leandro em roxo Instagram PicPay Pix Se puderem ajudar Por favor Ser muito bom Isso Tem mais alguma coisa Inscrevam-se Tá bom Por favor Ajudem o canal Inscreva-se De verdade Compartilhem Sininho Enfim É isso Muito obrigado E até mais